A primeira edição do Balanço Geral nos bairros desse ano é nesse sábado. E para convidar o público para essa grande festa, a Carreata do Balanço Geral percorreu as principais ruas da região central de Goiânia. Esse sábado tem a primeira edição de 2017 do Balanço Geral nos bairros. A festa vai ser no Shopping Estação Goiânia a partir das 8 horas da manhã. O Luares Ferreira e toda a equipe da Record TV Goiás vão levar serviços comunitários para a população. Vai ter a emissão de carteira de identidade através do Instituto de Identificação da Polícia Civil. A Secretaria Cidadã vai emitir o passe livre para deficientes e o passaporte do idoso. Tudo de graça. Mas é importante levar duas fotos 3x4 e original e cópia de todos os documentos. E ainda comprovante de endereço. Quem precisar cortar o cabelo, fazer uma escova ou limpeza de pele vai encontrar tudo de graça pela Faculdade Noroeste. Para os animais de estimação, a Arpa Brasil vai oferecer orientação veterinária e também distribuir produtos de higiene e limpeza para cães e gatos. A segurança da festa, mais uma vez, vai ficar por conta da Gentleman, que vai receber também currículos de quem está precisando trabalhar. No palco tem a distribuição dos kits do café rancheiro. A proeza, materiais de limpeza, a frutos de Goiás e a Coca-Cola também confirmaram presença na festa. E o que está todo mundo de olho mesmo são nos grandes prêmios. Entre eles, um ano de compras grátis no supermercado Estático. É isso aí, eu estou falando de um ano inteirinho, enchendo o carrinho e sem pagar nadinha por isso. É um ano de compras grátis. O ganhador vai poder ter cinco lojas agora, totalmente à disposição dele com o que temos de melhor em atendimento, qualidade, variedade. Fred, sem contar que com o menor preço do estado de Goiás, Fred. Tem também o caminhão de prêmios oferecido pelo Arroz Barão. Quem ganhar, vai mudar de vida. Eu quero te convidar para estar junto com a gente, sábado agora, para experimentar um pouco mais. Vai ter degustação do Arroz Barão, do Feijão Barão e também tem a farinha de trigo. Prêmio Barão para você conhecer mais nossos produtos e muitos presentes que a gente vai levar para você. Além dos prêmios, que já mudaram a vida de muita gente, tem ainda muita música e diversão com o Grupo Sincrosone. Ela desce, que desce, que desce. Ela desce, que desce, que cano. Ela caixa, levanta, caixa, levanta. Eu não estou chegando. Tem ainda o cantor André Júnior. E a água, e a água, e a água, e a água, a água, a água, a água, vamos beijar na boca, tirar roupa e ficar no... Lucas e Bianchi vão fazer a festa. Maurício Macedo também confirmou presença. Em Amsterdã, o amor das manhãs, andei tão só, antes de te conhecer. E a Demar Rocha vem com a música gospel. É nesse sábado, no Shopping Estação Goiânia, às 8 horas da manhã, a Festa da Cidadania, a primeira edição do Balanço Geral nos Bairros de 2017. Eu estou te esperando lá, viu? Eu estou te esperando lá, viu? Música... Música...